O que é o Miquel Nabuco? O que é o Miquel Nabuco? O Miquel Nabuco Eu botei outro forte gradiente e ganhei do Miquel Nabuco Botei aqui Não é grande coisa não Batei no dedo nele você já vê que ele tem um som meio médio Porque eu tirei essa daqui sabe Esse aqui tem uma posição aqui que ele bate Não está muito legal não Mas é o melhor valor que eu tenho Esse aqui ele serve Nessas coisas não Próximo Como se faz Há Luz Comprim A CRIO A CRIO Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí